Fala, é que te machuca, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa assustar É no sofá que eu vou te machucar É, 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 fica de quatro que vai começar É no sofá que eu vou te machucar WS manda pra ela, pra menina safadinha Quando escuta esse solinho, fica toda molhadinha Vai empinar essa bunhinha, putaria vai começar É no sofá que eu vou te machucar É, 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 fica de quatro que vai começar É no sofá que eu vou te machucar Eita que delícia Fala, é que te machuca, no sofá da sala, te deixa maluca, te deixa assustar É no sofá que eu vou te machucar Fala, é, 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 é no sofá que eu vou te machucar Eita WS manda pra ela, pra menina safadinha Quando escuta esse solinho, fica toda molhadinha Vai empinar essa bunhinha, putaria vai começar É no sofá que eu vou te machucar Fica de quarto que vai começar É no sofá que eu vou te machucar Fica de quarto que vai começar Ai, que delícia, WS! É, 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 é Essa é a pegada mais gostosa Ela queria baforar na hora do sexo Comprei o lança pra ela porque ela é meu pente certo Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Ó, tá na maior brisa, ó, tá batendo onda Porra, porra, até na transa Você no lagulaça 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 Na brisa que é bom Nós japonêsinho Você tá pra caralho Ainda fuma comigo Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança, oh Tá na maior pizza, oh, tá batendo onda Porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Que delícia, né? Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça É um navio Gilberto Vascocello, o homem tupiado O pai da criança, chegou Ela queria pra fora, na hora do sexo Comprei o lançar pra ela, porque ela é meu pente certo Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança, oh Tá na maior pizza, oh, tá batendo onda Porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Você no laguna, essa porra, porra, até na praça Tata parecendo criança, ó Tá na maior brisa, ó Tá batendo uma mão Porra, porra até na prasa Você numa burra, porra até na prasa Você numa burra, porra até na prasa Você não bagunça Essa é a pegada mais gostosa do interno É, 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 é É o tabu É, é, é Que que tu gosta, hein, Chuca? Eu me amava no marginal, pô Cara do crime, ela gosta Cara de bandido mau Os playboy, elas não querem Elas só querem o marginal Vou machucar sua tchaca Vou botar tudo nela Vou machucar sua tchaca Vou botar tudo nela Já, 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 tô de lalá Pico de finir A cara do equado Eu me amava assim Ai, ai Eu amo o marginal Ai, ai Me bota vaginal Ai, ai Eu amo o marginal Ai, ai Me bota vaginal A xereca dela É xereca criminal A xereca dela É xereca criminal Ai, ai Eu amo o marginal Ai, ai Que delícia Ai, ai Me bota vaginal Ai, ai Eu amo o marginal Ai, ai Me bota vaginal Ai, ai Me bota vaginal Ai, que delícia Eu amo o marginal Eu amo o marginal Eu amo o marginal Os playboy Os playboy Elas não querem Elas só querem o baju O machucar sua tchaca Vou botar tudo nela O machucar sua tchaca Vou botar tudo nela Já, 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 tô de lalá Bigode finir A cara do esquadro Eu me amava assim Ai, ai Eu amo o marginal Ai, ai Me bota vaginal Ai, ai Que delícia Que delícia Ai, ai Me bota vaginal A xereca dela É xereca criminal A xereca dela É xereca criminal Eita Ai, ai Eu amo o marginal Oi Ai, ai Me bota vaginal Ai, ai Eu amo o marginal Ai, ai Me bota vaginal Eu boto tudo Ai, ai Me bota vaginal O pai da criança Chegamos É o WS É, é, é Baredão Deixa no 62 Eu me amava o tom vaginal É, é, é É o W É, é, é Eu fico aqui imaginando o que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando numa noite de prazer Então me diz mulher o que você vai querer Médico fosse com talento Estou ofegante você percebendo Bate maltrata essa puta safada Quero jantada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora Quero você só quando me achota Bota que bota, bota que bota Ai, que delícia Bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota Que belice, é um velho Bota que bota, bota que bota Bota, bota que bota A bota que bota quando eu gozar vocêенxa Eu tô imaginando o que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, uma noite de prazer Se prepara mulher, dá meu manda pra você Então me diz mulher, o que você vai querer? Médico fosse com talento, sou ofegante, você percebendo Bate uma trota, essa puta safada, quero jatada de leite na cara Mas calma aí, não goza agora, quero você só quando me achata Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Bota a mãozinha na parede, o W te deixa forte Então bata a banda bundinha, senta aí o plof plof Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Bota que bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota que bota, bota que bota, quando eu gozar você goza Ai, que delícia, W é esse É, esse é o pecado do bairro, eu estou no deitário É, 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 é Aquecimento das potrancas, pai menina que balança Aqui tem uma rabia imensa e faz os mando viajar Aquecimento das potrancas, pai menina que balança Aqui tem uma rabia imensa e faz os mando viajar Olha essa chuca jogando a bunda Olha essa chuca jogando a bunda Joga, joga rabitona, vai sua safadona 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 Aquecimento das potrancas, pai menina que balança Aqui tem uma rabia imensa e faz os mando viajar Aquecimento das potrancas, pai menina que balança Aqui tem uma rabia imensa e faz os mando viajar Olha essa chuca jogando a bunda Olha essa chuca jogando a bunda Joga, joga rabitona, vai sua safadona 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 Joga rapidona, faz sua safadona